Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider Vamos falar hoje de Pecado Original Essa nova série que está saindo aí da Marvel, edição 0 Quem é o Vigia? Então nós temos aqui o senhor Uato Assim como também temos o Nova aqui na capa E essa série vai falar justamente dessa relação entre os dois E da morte do Vigia, a premissa básica dessa história é essa Ele foi assassinado A verdade é que eles nem falam isso ainda Ele fala aqui do propósito, do ato, do relacionamento dos dois Tem uma outra história também subsequente do Nick Fury Assim, eu estava meio relutante em comprar Eu não ia comprar isso aqui não, eu não ia, não ia, não ia Mas eu falei, ah, porra, vou dar uma chance pra essa série, vou comprar Então eu decidi comprar É escrita pelo Mark Way, desenhado pelo Jim Chung Mark Morales e Justin Ponsor São nomes aí que estão em voga no momento, né Estão famosos, estão sendo bem comentados no momento E, assim, 44 páginas, você lê muito rapidamente E eu gostei muito da história É a parte aqui onde a gente tem o Nova, né O Vigia e o Nova é interessantíssima Ela é curta, ela é dinâmica Ela estabelece o personagem de uma forma que você tem Uma certa Você cria uma certa empatia com ele de uma forma bem rápida Pelo menos eu criei, né E a história vai se conduzindo de uma forma bem bacana Assim, histórias onde você tem heróis que estão sendo estabelecidos Por exemplo, Nova não é uma coisa nova Mas, porque a tropa Nova já existe há um bom tempo Mas esse Nova que temos aqui É o senhor, como é o nome, o senhor não O menino, o jovem Sam Alexander, né Ele é descendente do outro Nova que tinha antes, que é o pai dele Ele herdou o capacete e por consequência virou Nova Então, o que acontece é que você tem aquela história do Peter Parker Novamente Um garoto novo que tem que cumprir os seus deveres de casa Fazer um bocado de coisa e ainda por cima Salvar o mundo, só que Numa escala universal, né Galática Então, isso é uma forma de criar empatia Principalmente para quem é o público-alvo Que são os adolescentes Pessoas como eu, que já tem 30 anos Em breve, né Dia 18 está chegando, faz 30 Essa porra Então Pessoas como eu, que já estão com 30 anos na cara Não é o público-alvo disso daqui Eles sabem que a gente ainda é Quem publica, quem edita, quem lança Sabe que nós ainda somos um público cativo Mas, não é o público-alvo A ideia é conquistar novos leitores Pessoas que vão se manter por 10, 20 anos Como eu, comprando Então, a ideia é sempre conquistar pessoas novas Então, por isso, colocar personagens adolescentes Personagens que têm problemas cotidianos Que o pai sumiu Ou o pai é alcoólatra A mãe bate Não sei o que Problemas cotidianos dos adolescentes Para poder se identifiquem, né Que ativar eles Bom, a história é simples É bem curta Eu gostei bastante O gancho que fica, né É interessantíssimo Do que vai acontecer a seguir E aí temos depois as histórias do Nick Fury Antes deixa eu mostrar um pouquinho do traço Da história também Eu gostei bastante Deixa eu mostrar logo aqui do comecinho Que aí eu não entrego nada de mais Eu gostei muito do traço dos personagens A forma como o nome e o ato é desenhado A coloração também eu achei interessante, né Você tem um tom sombrio Mas ao mesmo tempo meio que leve, sabe Talvez por ser uma história intergaláctica Então tem a questão da escuridão no espaço Isso tudo está representado aqui Mas ao mesmo tempo você tem uma certa sutileza Com os personagens e tal A forma como eles são desenhados, né Eu gostei muito do traço Eu gostei mesmo E aí quando você termina essa história do Nova E aí do Vigia Nós temos então uma história do Nick Fury Que eu achei um desperdício de papel Puta que pariu Que negócio chato, maluco Inútil, tá ligado Nick Fury aqui Puta um negócio inútil, velho Foi só pra botar página, tá ligado Pra cobrar 5,90 E dizer, olha, não É 5,90 porque tem 44 páginas, tá ligado Que porra, inútil, velho Muito inútil História sem graça Assim, sem finalidade Não tem nem, assim, uma ideia de continuação A história é basicamente um short novel, né Um one shot De como pra quem lê mangá tá ligado, né É isso, velho Boa, bizarro Mas a história do Nova e do Vigia Pecado Original Eu gostei muito Gostei muito Ansioso Pra próxima edição Pra poder ler a continuação Ok Cilindradas Quantas cilindradas eu dou? Até o momento Fica difícil Dá um muito Um valor alto Porque foi só um primeiro volume Por enquanto eu vou dar 300 cilindradas Né Vamos ver se de repente Essas cilindradas aumentam Conforme eu falei No resto da história Mas por enquanto 300 cilindradas é o suficiente Isso pra história do Pecado Original Do Nova Do Vigia Nick Fury Vai a pé, velho Não tem cilindrada certa Porque essa porra não vale nada Tá ligado Mas assim Você me pergunta Pô, vale a pena pagar 6 por causa dessa história? Ok, vale Pode comprar que vale a pena Ok Então é isso Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam de curtir o vídeo Se você gostou Se você não gostou Volta uma outra vez Quem sabe eu te conquisto Se inscreve no canal Muito obrigado 311 inscritos Ô meu Deus Nunca imaginei que eu ia chegar a isso tudo Muito obrigado a todos vocês Que estão me assistindo Deixem os seus comentários Seus pedidos De resenha De vídeo De jogatina Batman tá chegando Vou comprar Pode aguardar que vai sair Gameplay do Batman Eu sou o Batman Vai sair Pode aguardar Ok Então é isso Um beijo e um queijo Até o próximo Nerd Rider